O nosso programa está de volta, falando agora sobre saúde pública. A gente vai falar sobre o combate às pragas urbanas com o Sérgio Bocalini, que é biólogo. Tudo bem, Sérgio? Eu estou bem. Boa tarde. Boa tarde. Agradecer o espaço para a gente poder conversar um pouquinho com vocês, levar a informação para os telespectadores, que eu acho que é de grande importância nesse momento. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigada. A gente que agradece a sua presença aqui. Eu já vou te perguntar sobre a seca, mas antes eu queria que você explicasse para nós o que são as pragas urbanas? Bom, pragas urbanas, nós dizemos que são aqueles animais que oferecem um risco à saúde da população em geral, das pessoas. Pode também oferecer um problema econômico, um prejuízo econômico, destruir o patrimônio. Então, um cupim, por exemplo, que acaba atacando uma residência, consome armário, destrói madeiramento de telhado, ele também recebe o status de pragas. Em algumas situações a gente tem que tomar alguns cuidados para classificar pragas, principalmente para aquelas pessoas que têm o que nós chamamos das entomofobias, medo de insetos. Então, às vezes o bichinho não está provocando nada, mas ela tem um pavor, ela tem uma fobia. E algumas pessoas vão classificar alguns animais como pragas, mas erroneamente. Mas a gente pode dizer que são aqueles que oferecem um risco à saúde e trazem prejuízos econômicos para as pessoas. Então, rato é barata. É barata. Pernilongo pode ser também? Pernilongo, com certeza. E nós vamos ter, no caso dos pernilongos, duas situações. Dependendo do pernilongo ou do mosquito, ele pode ser o vetor de uma doença, de um micro-organismo que provoca uma doença séria, como a Aedes aegypti, que transmite o vírus que provoca dengue. Ele tem uma preocupação extremamente importante. Ou então, aquele mosquito que voa à noite, o pernilongo que voa à noite, que no nosso caso, aqui na região sudeste, não tem maiores impactos, a não ser o incômodo que ele provoca nas pessoas. Que também, dependendo da situação, pode dificultar o trabalho no outro dia, provoca uma letargia, as pessoas ficam mais lentas, e isso pode ocorrer até em alguns acidentes também. Cupim, então, é praga urbana? Cupim é uma praga urbana. E formiga? Formiga é uma praga urbana. Mas uma boa parte das pessoas não se atentam a esse detalhe, não dá a devida atenção para as formigas. Acho que formiga pode passar de uma maneira mais tranquila. Às vezes as formigas atrapalham muito, dependendo de onde você mora, não tanto. Por isso, às vezes a gente não considera uma praga, né? Com certeza. Eu já morei em casas com meus pais, que se a gente deixasse um doce em qualquer canto e voltasse, estava cheio de formiga. E já morei em lugares que não acontece nada. Então, depende muito da região que você está, né? Nós vamos ter essa relação também com as pragas, né? Dependendo da região, do município, ou mesmo no bairro, você pode ter a presença maior de um determinado animal e em outro bairro a presença de outros. Mas de uma forma em geral, as pragas urbanas estão muito bem distribuídas pelas cidades. A formiga, como você tocou, ela tem uma situação interessante. Já me dá a coceira, só de pensar na formiga, gente, psicológico. Mas tem essa questão psicológica também, é falar de pior, as pessoas começam a coçar. Mas a formiga, ela tem, não só a formiga, alguns outros animais também, mas a formiga principalmente, ela tem um, eu diria assim, um caráter, né? Que as pessoas não se incomodam, né? Ela tem uma simbologia atrás dela muito grande. Então, as pessoas não veem a formiga como um animal que possa oferecer o risco à saúde. Não tem nojo, por exemplo, se eu ver uma formiguinha, é diferente de eu ver uma barata. Eu ia falar justamente isso, né? Se você estiver na sua residência, não sei se é o seu caso, mas a maioria das pessoas, vê uma, duas formiguinhas em cima de um pedaço de bolo, né? No máximo, é um peteleco, né, Patila? Não tira nenhum pedaço do bolo pra não perder. Ou então, esses dias eu estava no quintal e vi uma formiguinha, eu pulei pra não pular nas formiguinhas. Porque a gente tem esse carisma, né? Então, a gente vai remeter a história da cigarra e da formiga, né? O inseto ruim da história e os contos. Então, a gente tem essa simbologia muito forte. Mas a formiga pode trazer malefícios à saúde também. Tanto quanto a barata. Sério? Com algumas vantagens. Não vou mais pular a formiguinha. Com algumas vantagens pra ela. Ela passa em lugar que a barata não passa, né? Se a gente comparar o tamanho de uma barata e o tamanho de uma formiga, tem orifício que a barata não passa, mas a formiga, ela consegue se deslocar. A formiga pode transmitir doença pra gente também? Pode, pode transmitir. As formigas urbanas, elas estão associadas à transmissão de uma série de micro-organismos aí que possam provocar um risco à saúde, né? As mesmas bactérias que uma barata transmite, a formiga pode também transmitir. Quando a barata morre, quem que vai pegar o corpinho da barata? Meu marido. Tirando o seu marido. As formiguinhas. A morte, essa barata daqui. No seu caso, seu marido tá mais rápido que as formigas. Mas são as formigas. Se você deixa uma barata no quintal lá, ela tá morta, no dia seguinte a formiga tá lá. Tá buscando. Ah, então a bactéria que tá na barata vai pra formiga. Tá pra formiga. E depois a formiguinha tá em casa. Uma outra coisa interessante. A gente vai no banheiro e você vê a formiga no tubo de pasta de dente. Olha que coisa interessante. A formiga gosta de pasta de dente. A gente começa a seguir o caminhozinho das formigas e a gente observa que ela tá indo aonde? No cesto de papel higiênico. Exatamente. E dali ela sobe, vai, entra na tomada. E as pessoas às vezes não dão a devida atenção que merecem. Então ela passa como não sendo um animal que oferece um risco à saúde, como outras pragas. Nesse momento de seca que o país vive, algumas regiões ainda mais, algumas pragas podem se proliferar mais por conta disso? Ou não tem nada a ver? A gente tem observado que elas conseguem, elas têm um potencial de ocupar os espaços de uma forma mais fácil. Se a gente observar que com a estiagem diminuiu muito o volume de água, que também vai pros córregos e pros rios. Então as galerias elas ficam mais secas e permite o deslocamento de alguns animais pra determinadas áreas próximas. E aí eles passam a infestar essas áreas. Então assim, não é que a população deles aumentou, mas eles tiveram facilidade no acesso, no deslocamento. Justamente por não ter essa condição de uma tubulação completamente cheia de água. Então ela tava mais vazia e o rato ele se desloca com maior facilidade. As baratas se deslocam com facilidade também. E você tem um outro fator, né? Que a diminuição do volume de água também faz com que os córregos e os rios eles fiquem mais lentos, né? A gente não tem um fluxo de água tão grande. E isso é condição extremamente importante pro desenvolvimento dos pernilongos que ficam nos rios poluídos. Além do que a matéria orgânica ali presente ela fica muito mais concentrada, né? Você não tem tanta água. Então o volume de matéria orgânica à disposição desses mosquitos, desses pernilongos que ficam ali nos rios poluídos. Que no caso é o Culex, né? Que vai sair à noite e aí vai ficar naquele voo que incomoda as pessoas. Naquele rumbido, né? Exatamente. Ele tem se proliferado de uma maneira muito interessante em função da estiagem que o estado de São Paulo vem sofrendo. Para algumas dessas pragas urbanas, eu queria entender isso. A gente consegue resolver com venenos caseiros ou com alguma atividade em casa, alguma mudança em casa. Ou seja, eu consigo resolver de forma caseira. Eu preciso de produtos industrializados ou às vezes eu preciso de uma ajuda de profissional. As três situações, né? Se você, se as pessoas tomarem alguns cuidados nas suas residências, nos seus locais de trabalho, com certeza vai minimizar muito a presença desses animais. Então cuidado com a sujidade. Não deixar lixo acumulado, descartar logo os resíduos. Evitar de se alimentar em sofás, nos quartos, na cama, em cima do computador. Porque tudo isso vai gerar resíduo de alimento, que é um fator extremamente importante para que a gente tenha a presença de algum animal indesejável. Uma barata, uma formiga. Organizar os quintais, deixar arrumado, sem entulho acumulado. Tudo isso vai tirar abrigo, que poderia ter roedor ou então até para escorpiões também. No caso dos mosquitos e das baratas também, ter lá as janelas. Então são situações que a mudança de comportamento das pessoas vai contribuir para que a gente tenha aí um resultado favorável. Em algumas situações, só essas mudanças já não são suficientes. Aí precisa recorrer a algumas outras táticas, né? Uma delas é a utilização de produtos químicos que estão à disposição nos supermercados. Mas a população tem que prestar atenção que ela só pode utilizar aquilo que é de venda livre e que está registrado no Ministério da Saúde e na Anvisa. Produtos sem registro no Ministério da Saúde, de forma alguma, pode ser utilizado, porque isso pode oferecer um risco de intoxicação muito grande. Aqueles produtos, de repente, que são vendidos nas ruas, em barraquinhas. Exatamente. Muito cuidado com isso, né? Muito cuidado. Que passam nos caminhões, vendendo nas ruas, que estão em uma barraquinha. Normalmente eles não têm registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Não teria para que você reclamar se dar um problema, né? Inclusive, se você entra num processo de intoxicação, muitas vezes, quando você busca o auxílio médico, a recomendação é levar o rótulo do produto para que o médico tenha uma conduta adequada. Isso não vai poder acontecer. Nem o rótulo do produto você vai ter. Outra coisa extremamente importante é a utilização de produtos clandestinos para controle de rato. Então, o pessoal ainda usa muito chumbinho, raticida líquido. Tudo isso são produtos clandestinos e oferece um risco realmente sério para a população. Inclusive, algumas pessoas podem vir a óbito se ingerirem esses produtos. Imagina uma criança, um bichinho de estimação. Então, não precisa passar por isso, né? Se vai utilizar, é o que está na gôndola de supermercado registrado na Anvisa. Alguns repelentes naturais também podem ser utilizados, né? Como vela de citronela, no caso de pequenas infestações, ajuda a afugentar mosquitos, né? Eu tenho que encerrar totalmente, mas a última pergunta, eu prometo, Tiago, é... O repelente, ele adianta alguma coisa para dengue? Ele vai repelir, o nome já diz, né? Ele vai tirar os insetos ali do local, né? Porém, ele não vai morrer. Se a sua ação do repelente, ele volta, tá? Então, a pessoa precisa pensar num trabalho mais efetivo. E aí, a questão, só para fechar, dá o auxílio de profissionais. Nós temos as empresas especializadas, que estão aí à disposição, mas cuidado na hora de contratar também. Observar se é uma empresa licenciada pela Vigilância Sanitária e se possui técnico responsável. E aí, a associação, a Praga, ela fica à disposição para auxiliar na busca de uma empresa adequada para isso. E, Gojo, pergunta qual técnico responsável, isso já ajuda bastante. Já vou encerrar, tinha que ter encerrado já. Foi um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada pelos esclarecimentos, sério. De quem quiser entrar em contato, tem o telefone 0-113876-4015. E tem o site também, www.aprag.org.br. www.aprag.org.br. Lá deve ter várias informações ótimas, né? Com certeza, pode contar conosco e a Praga fica à disposição toda vez que vocês precisarem. Muito obrigada, uma ótima tarde, Sérgio. Você também. Nosso programa já chegou ao fim e não vou nem pedir para rodar a vinheta, já é hora da mensagem do dia. Vou deixar só um recado rapidinho para vocês que está lá em Filipenses, capítulo 3, nos versículos 13 e 14. E Paulo diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Está falando sobre a felicidade. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Às vezes a gente fica tão preso e tão focado no que aconteceu lá atrás, que a gente não consegue avançar. Muitas vezes, se nós nos arrependemos do nosso passado, nós temos que continuar, nós temos que seguir. Não importa, siga. Talvez seja algo ruim que aconteceu com você, com a sua família, quando você era criança. Precisamos nos esquecer do passado para poder prosseguir para o alvo. E o nosso alvo é Cristo. Muito obrigada hoje pelo seu carinho e pela sua audiência. Até amanhã. Uma ótima tarde. Um beijo para você. Tchau. Tchau.